E aí galera, beleza? Alisson na área Alisson Motovlog E é nóis rapaziada, tamo aqui ó Temos que conhecer aqui o Oroz, família Tamo aqui no açudeão gigante Fazer uns videozinhos aí pra vocês E é nóis, valeu! Olha aqui família, chegamos aqui no açude de Oroz Oroz é muito grande família Muito top mesmo Então vamos já pôr uma ilha ali família Vamos filmar aí E é nóis galera Mostra aqui ó, a galera veio toda aqui Vem aqui Passear E é nóis família, valeu! Ó, o sudo gigante ó Longe, 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 longe mesmo Vamos já pôr as ilhas que tem ali ó Lá do dentro E é nóis família Valeu! Galera ó, vamos atravessar agora Ei Bob, e aí, tá animado ou não tá? Vamos passar direto Vamos lá pro Upa, aquelas ilhas lá no meio lá E aí Mike, beleza? Bom? Vamos no rampe Partiu Partiu, partiu Vamos pegar o busão Bora pegar o navio E aí galera, muito top aqui ó Agora vamos pegar Pegar o navio aqui E vamos para as ilhas lá Top, top, top E é nóis galera Valeu! E é isso aí galera Vamos pegar o barco aqui ó Uhul! Açuleira, açuleira Galera, topa aí ó Uhul! É a ilha É a ilha É a ilha não Mel Uhul! Tamo aqui na ponta ó Titanic Uhul! Tá bonito Galera ali ó Chama do alô E a galera topa aí ó E aí véi? É, tu tá bonito demais É a ilha mais Tá normal ruim É a ilha Galera topa aí ó É a ilha Tá bom Tamo aqui ó Pegando o Andando no meio do mundo aqui O outro ali ó Uhul! Top galera Aí ó E aí pedão! A outra turma tá ali ó Tá o tambor aí A galera topa aí tá ali Uhul! E aí nós família Topa aqui na oróis ó Uhul! Se a canoa não virar E também é Destino na ilha Não sei qual ilha, mas também é E aí, Pé Tá gastando do navio, Pedro Aqui é o Titanic 2 Aqui é o piloto, aqui é o Contro-piloto, contra-piloto Contro-piloto de recassado dentro do outro Galera, topo aí, ó É isso aí, galera E aí, tamo ficando perto, tamo encostando Olha quantas horas Eita, falei Pega na alguinha, Bob Olha o tubarão Top, galera Na Sudão gigante, ó Em Horóis O Ceará aqui, ó Muito top Olha Pra cada ilha ali, família Tá chegando lá Tá chegando lá Tamo já Uh Aleobar Dos flamenguistas Pesca Uh Aqui é o outro Aqui é o outro, ó E aí, galera Topo aí Uhul Oi, Iranei Cuida, Iranei Vai, que a tristeza do Mike, olha lá Ei, Mike Tá dirigindo Ei, Mike Uhul Tá no pai chegando na ilha Uma ilhona ali Chama Até mais perto da esse filme Top, top, galera Ó Vamos lá, ó Estamos quase chegando lá No destino A ilha Ilha Não sei qual ilha é Mas não é É pra parede ali Do Horóis Que tem a sangria Atravessando o açude de Horóis Atravessando não Vamos pra uma ilha Que o açude é grau Vamos pra uma ilha aqui, família Top É nóis, galera Oi Aqui, ó Ei, Dodô Cria, Dodô Cria, 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 cria 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 Dodô Tá na escada lá, ó Estamos chegando Estamos chegando Vai dar com cinco minutos Estamos quase chegando lá No destino Da ilha Muito grande, galera O Horóis Quem for curtindo aí, ó Deixa aquele like lá Monstro Se inscreve aí no canal E é nóis Acesse o motovlog Top, galera Eu passei aqui Um rolézinho aqui em Horóis Conheci aqui Os açude Pra ilha E é isso aí, galera Ó Basagem que linda Um rolé, um rolé, um rolé Olha lá Olha lá Outra lá, ó Outra lá Outra lá Outra lá do outro lado Mas esse carro Tem tão barulho Esse que tem Tá em cima, hein, gente Esse carro tá com coisa Gente, não podia ir pra outra O Flamenguista tá perdendo O Flamenguista tá perdendo Aquele lado Tá indo, ó Uuuuh 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 Tamo chegando Tamo chegando, galera Na ilhazinha aqui, ó Top, top Primeira parada Para essa ilha Chama E aí família, muito top aqui Chegamos aqui na ilha Top, top Aí O bacata rissou Aí o outro aqui A outra turma chegando Fiz o pé da iranha E aí galera, como é que foi o passeio? Foi top, foi bom ou não foi? Foi mel Vai meu sugo Ah bom, por que que é mal chifre bom? Eu esqueci que é um heraldo Ah croque ré Pega aqui uns braços Não, pega assim vai A galera top aqui Chegando aqui, já conheci aqui Muito top família Top aqui galera Top, top galera Top galera Tá vendo aqui a ilha Bom demais Filma, filma tudo amor Chama ariranha Vem gente Os navios estão indo embora Mostra de pegar nós E é nós galera Valeu, valeu Olha ali Valeu Valeu Galera Top, top família Top aqui ó Tem a piscina Muito lindo aqui galera 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 top aqui ó E aí E aí é Mike E aí é Mike Melodinho Galera top top Lobão É o lobinho Olha o lobinho O que é que eu faço pra virar o cachorro Só tem que ficar de quatro aí Ficar de quatro aí Ficar de quatro aí Ficar ligar pra fora Ficar de quatro com o batom pra fora Top, top A dona aí ó Dona Lourdes Tá saindo cheio da Lili Leva ele lá pra Lili ó E aí tá cheirando pro teu batom Cheirando pro teu batom também É pra lá machi É uma da Lili Agora top aqui embaixo Conhecer aqui Subir aqui família Muito top Olha a ariranha Ariranha na parcelera Muito top aqui galera Top, top Olha a ariranha Então olha Fica bonita aqui galera Muito top mesmo Top, top galera Pesca Ei Aqui cima Ela nele guarda Top, top Nós já vamos pra ir Olha a galera Top aqui ó Lindo, lindo, lindo Galera pegando um barco aqui ó Senta a ilha Galera toda aqui ó Olha pra lá família Olha pra lá Olha a coisa maria Chama Olha a outra Olha a outra ali Olha a outra ali Aí ó Olha pra lá Olha pra lá Nosso destino Pra válvula Olha a tua top aí galera Galera top aí ó E é nóis E é nóis